Nós estamos lembrando hoje o um ano de acidente da tragédia de Santa Maria na Boate Kiss, que vitimou 242 jovens. E está aqui comigo o Tenente Coronel Adriano Krukowski. Tenente, agora ainda no primeiro bloco a gente conversava sobre a lei de prevenção de incêndios. Quais os estabelecimentos que essa lei contempla, além de boates, o que mais, quais os outros tipos de estabelecimentos? É, na realidade é melhor para que quem está assistindo entenda, por exclusão, só não abrange as residências unifamiliares, as casas, as moradias casas. Mesmo essas casas que estejam em condomínio, elas também serão abrangidas pela legislação. Então, todas as demais, qualquer tipo de edificação ou área de risco, ou até mesmo eventos temporários, são abrangidos pela nova legislação. Quer dizer, então é bem ampla, né? E ela, de que forma ela impacta, assim, nos resultados práticos na vida da população? A gente pode, a partir de agora, ter mais segurança em um evento público com maior aglomeração de pessoas? A sociedade tem que entender, né? Que nós, a última grande tragédia do Estado havia sido, em 1976, o incêndio das lojas Renner, né? Onde houveram 40 mortos. De lá pra cá, uma série de legislações foram sendo criadas e que protegeu a sociedade até então, né? Esse fato exclusivo de Santa Mania, que, pelo que até onde foi noticiado, fora o que está nos autos do inquérito, que não pode ainda ser revelado, né? Um local que pega um local que coloca uma espuma altamente tóxica. Uma pessoa vai lá e acende um artefato com produção de calor, num local que não é permitido esse tipo de artefato. Ele pega um artefato que também não era pra aquele tipo de local. Existem até artefatos específicos pra locais fechados, os fogos indoor. Ele acende esse artefato, bota fogo nessa espuma. O extintor de incêndio, que está ali pra proteger também, havia sido, alguns dias antes, descarregado numa funcionária que tinha feito aniversário. Esse extintor, por consequência, não funciona. Os seguranças da boate fecham as portas achando que fosse uma briga ou alguma outra situação. Alguns minutos depois, minutos não, talvez segundos depois, abre essas portas, né? Já num momento já de pânico, né? A progressão da fumaça muito rápida. Eu vou te pedir um minuto de interromper o senhor. Agora a gente vai diretamente a Santa Maria, onde está a repórter Jocélia Bortoli. É com você. Boa tarde, Jocélia. Olá, você que nos acompanha pela TVE. Nós conversamos agora com a Jaqueline Malezan, que faz parte do grupo 27 de janeiro. Jaqueline, quais são as ações do grupo? Nós fundamos o grupo pela busca de justiça. Nós estamos tentando chamar a responsabilidade de todos os envolvidos na tragédia, tanto os donos da boate, quanto o poder público, bombeiros, enfim, todos os envolvidos. Como é que está sendo este dia de hoje, Jaqueline? Muito difícil. Eu participei essa noite da vigília e a gente reviveu toda aquela noite. E agora aqui na praça está sendo bem mais difícil, porque eu vejo um monte de jovens. E o meu filho não está aqui. Não está. É uma atividade cultural e tem música também. É difícil não lembrar dos jovens quando a gente está num evento assim, né? É muito difícil, porque o Augusto adorava isso. Ele estava sempre aqui. Estava sempre... Ele participava de tudo que era... Onde tinha a música, ele dava. O clamor é por justiça, né? É isso. Só justiça. Só justiça. Esperança agora com novos inquéritos da Polícia Civil. Talvez. Eu não senti muito, pelas palestras que eu assisti ontem, o depoimento do subprocurador, não senti muita firmeza, não. Jaqueline, muito obrigada, que participa do grupo Mães de Janeiro, de Santa Maria, Josélia Bortoli. Muito obrigada, Josélia. E nós aqui no estúdio continuamos conversando, Tenente Coronel. Como é que está a estrutura dos bombeiros para daqui para frente dar conta de todas essas novas demandas que surgem aí com a Lei Estadual contra Incêndios? É, é notório, né? Depois da Boatquias e de outros incêndios que houveram no Estado, aí, a precariedade, principalmente, de recursos e de efetivo que o Corpo de Bombeiros passa. Não de hoje, né? Isso se arrasta por anos. E que, se não houver um incremento nesse, principalmente, recursos humanos, né, vai se tornar muito difícil se conseguir aplicar 100% da legislação e 100% das edificações no Estado. O Corpo de Bombeiros mesmo está presente apenas em 104 municípios de 497 no Estado. Mas a legislação determina que ele atenda os 497 municípios. Mas o que vem em contrapartida a isso é que a grande maioria dos alvarás emitidos pelos Corpo de Bombeiros, né, para risco médio e grande pela legislação anterior, tinha validade de um ano. E agora, na nova legislação, com exceção dos locais de reunião de público, o grupo F da legislação, que tem validade anual, passam todas as demais edificações e ocupações a terem três anos de validade ao alvará. Então, se a gente levar em conta que, pela legislação anterior, anualmente nós tínhamos que estar lá batendo na porta do cidadão ou cidadão trazendo até nós o pedido de renovação do seu alvará, agora isso aí vai acontecer a cada três anos. Isso nos dá, apesar da precariedade efetiva, um fôlego para que a gente consiga duplicar, talvez, a prevenção de incêndio em todo o Estado. Ou seja, temos muitos desafios ainda pela frente para que essa lei consiga efetivamente ser cumprida. É, como conversávamos ali anteriormente, né, na realidade o Corpo de Bombeiros trabalha por gestão, né, o próprio SIGPI, que foi muito criticado, na realidade é uma ferramenta de gestão do Corpo de Bombeiros. Como dizia, até a Boate Kiss, todos os dados estatísticos levavam a incêndios ou danos materiais ou até lesões ou mortes em comércio e indústria, né. Então, o Corpo de Bombeiros direcionava todas as suas ações de prevenção de incêndio para aquelas locais de comércio e indústria que não tinham o seu alvará ainda. Em segundo lugar vinha essas habitações unifamiliares, onde o Corpo de Bombeiros não tinha muito o que fazer por a legislação não abranger. O Corpo de Bombeiros fazia campanhas em locais de residência unifamiliar, geralmente nas classes menos favorecidas, com campanhas de troca de mangueira de gás, registro de gás, orientação quanto à rede elétrica, né. E apenas em terceiro lugar vinha os locais de reunião de público. Tá certo, Tenente Coronel. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu quero lhe convidar para, em novas oportunidades, estar aqui trazendo novos esclarecimentos por hora. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje no Cidadania. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Cidadania de hoje fica por aqui e a gente volta amanhã. Boa tarde. Boa tarde.